Música Oi, bom dia Viemos em bando porque pra não cansar vocês que essa voz de caipira que eu tenho, tá? Então nós vamos falar um pouquinho cada um Eu sou Décio eu fundei a completa é uma plataforma de logística pra comércio eletrônico e trouxe meus colegas aqui o Shire e o Atilio eles vão nos ajudar vão contar um pouquinho da história da logística até os dias de hoje e um pouquinho das nossas experiências vamos lá? Bom vou deixar vocês sentarem aí que eu fico mais à vontade aqui um pouco fora do foco da luz pra enxergar o público aqui, né? tá bom se não sai no filme ali ok, pessoal vou falar um pouco da da história da logística fazer uma uma abertura só pra entender que a logística é um negócio que começou já tem algum tempo e é um fator fundamental e bastante importante no ambiente do e-commerce a gente até costuma dizer que a turma da logística são os os homens de verdade esfriando os mocinhos do e-commerce não é isso? olha lá 300 anos atrás os povos antigos consumiam localmente a produção era local então não tinha as mercadorias não podiam ser armazenadas e tudo era consumido localmente não havia não havia transporte pra médias e longas distâncias né? e portanto o consumo tinha que ser imediato né? de qualquer tipo de produto principalmente os alimentos né? o mundo era restrito ao vizinho né? tudo que se conhecia tudo que se sabia tava acontecendo ali do lado né? os grandes eventos mundiais demoravam meses pra chegar na 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 no conhecimento da daquele povo né? aí passaram-se mais 150 anos né? aí começou a evolução é industrial começou a ter corpo e avançar sobre o modelo agrícola começou a ter começaram a surgir os primeiros entrepostos começaram a surgir os primeiros os primeiros armazéns né? a ideia de começar a concentrar mercadoria em algum local começou a surgir nessa época 150 anos atrás aí nasceu a figura do cachorro viajante esse aqui não é o décio de chapéu não viu? é o cachorro viajante ele é o que vendia e distribuía os produtos né? quer dizer ele era a personificação do do centro de distribuição que hoje a gente conhece né? então ele colocava na malinha dele lá pegava um trem pegava às vezes um animal e seguia pelas pelas cidades aí começava a ampliar né? começava a ter ampliação as mercadorias os produtos começavam a atingir outras regiões né? surgiu também catálogos de produto então começaram a botar as mercadorias dos produtos em catálogos né? foi aí que surgiu talvez a venda direta né? começou a surgir nessa época aí há 150 anos atrás e o serviço postal também ajudou a levar mercadorias para longas e médias distâncias né? e por fim né? no finalzinho aí dessa época o cacheiro viajante se aposentou e porque surgiu a necessidade da centralização de estoques né? então foi aí que foi a a a confirmação da da necessidade de criar os entrepostos né? no início do século XX é essa é uma fotografia aí lá de de Itupela né? lá do da merceriazinha é lá? de Jundiaí acho que é de Jundiaí então lá no início do século XX a logística se limitava a atividades burocráticas então era um armazém de secos e molhados muitos daqui acho que nem conhecem né? são todos muito jovens e fazia só armazenamento e só transporte também com uma atuação bastante bastante restrita né? e o uso o uso desse modelo né? de armazém de distribuição era totalmente funcional né? tinha uma atuação reativa vivia em função do local onde ele estava estabelecido né? aí aqui eu vou contar um pouquinho da história da segunda guerra né? na década de 1940 é a logística fez uma fez uma fez um grande diferencial para as forças aliadas tem ganhado a guerra da segunda guerra né? foi o momento que a logística ganhou um formato profissional né? aí como eu disse utilizando utilizando pelas forças armadas aliadas como estratégia de apoio para vencer a segunda guerra mundial né? eu vou até pedir para o Shailen me ajudar a contar a historinha aqui porque é interessante porque que porque que nesse momento a logística tomou esse viés profissional favor Shailen bom dia bom dia bom dia bom fui escalado aqui pelo Atílio como arqueólogo né? do momento alguns fatos fizeram com que com que o exército aliado composto principalmente por Estados Unidos França e Inglaterra conseguisse virar a guerra né? para quem espero que nenhum de nenhum de nós tenho certeza que nós estávamos lá nesse momento né? somos todos jovens mas o exército alemão ele tinha uma superioridade tecnológica muito grande mais ou menos era o Windows contra a DOS né? era uma evolução tecnológica extraordinária a gente tem uma ideia foi nessa época que os alemães inventaram aquela pistola Luger né? você põe 10 soldados enfileirados com um tiro ela atravessa todo mundo né? a metralhadora veio dessa época o tanque de guerra o carro blindado também a gente tem uma ideia o exército alemão começou de fato uma guerra bélica invadindo a Polônia em 1939 e ele atravessou a Polônia em 72 horas né? vejam bem eu não disse que ele conquistou eu disse que ele atravessou a Polônia em 72 horas é mais do que conquistar nesse mesmo momento né? na invasão da Polônia o exército polonês pra gente ter uma ideia de diferença tecnológica o exército polonês recebeu os tanques de guerra e as metralhadoras alemãs com cavalaria fuzis e baioneta né? que é aquela faca que fica na frente do fuzil caso o cavalo caia o soldado sai com a faca no corpo a corpo ou seja uma grande diferença tecnológica e basicamente três fatores fizeram com que os aliados mesmo tecnologicamente inferiores mudassem a guerra né? a primeira foi uma desinformação alemã que fez com que a artilharia de aérea alemã derrubasse quase metade da aeronáutica da aeronáutica de guerra alemã mas depois é uma história um pouco mais comprida no bate-papo a gente pode falar melhor a segunda foi a invasão da Rússia os alemães esqueceram de perguntar para Napoleão como é que foi fizeram exatamente a mesma coisa o inverno veio e os alemães não conseguiram sair do lugar morreu muita gente muito alemão de frio e a terceira foi a logística para pegar o gancho da nossa palestra por que a logística? primeiro porque os aliados conseguiram movimentar as tropas de tal forma que os alemães sabiam que eles iam invadir a costa da Europa mas não sabiam exatamente onde eles movimentaram de forma tão rápida e inteligente como nunca antes foi feito e chegaram ao dia a dia à Normandia sem ter um contingente alemão que pudesse fazer frente ao contingente aliado e depois durante a guerra em território já continente europeu conseguiam fazer movimentações muito melhores do que os alemães então chegavam atrás das tropas se movimentavam mais rápido e inventaram o embrião do Dias Chintai inventaram um abastecimento continuado com baixos estoques não preciso dizer que numa guerra provisionamento de combustível armas munições alimentos é muito escasso e pela primeira vez os aliados conseguiram na história fazer um abastecimento continuado então os aliados não paravam de atirar os alemães paravam os alemães tinham que parar a tropa para esperar chegar a mantimento os aliados conseguiam continuar se movimentando e reabastecendo em voo praticamente então a partir desse momento a logística passou a ter função estratégica quando a gente traz agora para a empresa o que é a função estratégica ela participa do preço participa da diferenciação participa da estratégia da empresa ao chegar na frente ao entregar mais rápido oferecer um serviço logístico diferenciado que faz com que o site com que a empresa com que a indústria tenha um diferencial em relação ao seu concorrente então esse é mais ou menos o momento em que a logística passou de ser uma função uma atividade puramente funcional como o departamento pessoal como a área de limpeza e passou a ser uma atividade extremamente estratégica passou a mexer na estratégia da empresa muito bem definição de logística enfim é um processo de planejamento e implementação de controle de uma maneira que o fluxo como o Shair explicou aqui na nossa aula histórica obrigado Shair por ter me ajudado aqui porque eu não me lembrava direito o fluxo de armazenagem e de distribuição de todos os serviços que estão ligados na cadeia de logística funcionem de uma maneira associada desde os pontos de produção de onde sai o produto de origem do produto até o ponto de distribuição até o ponto de consumo até o consumidor final quer dizer trazendo isso para a nossa realidade hoje de vocês de todos nós que é o e-converse a gente vai falar muito isso e vocês vão ouvir bastante isso também quer dizer a logística a gente tem que sempre pensar muito em planejamento então a gente tem que gastar muito tempo em planejar 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 para depois ter um resultado final na sua lojinha do e-commerce naquele negócio que você pretende abrir naquele negócio que você está associado de uma maneira ou de outra o tempo de planejamento ele é muito importante vale dizer também que a área logística é uma das áreas profissionais que mais crescem nos últimos 10 anos isso obviamente está ligado à economia crescente e trazendo para o nosso mercado o crescimento muito grande que a gente tem todos os anos de comércio eletrônico ainda é uma das profissões do futuro ainda tem ainda há bastante vagas e faltam faltam muito muitos profissionais no mercado infelizmente ou felizmente é oportunidade para alguns buscar profissionais para o nosso mercado ainda é uma dificuldade muito grande em resumo a missão da logística é dispor a mercadoria e o serviço certo no tempo certo é o just in time quer dizer eu tenho que estar ali com a mercadoria prontinha armazenada e para eu receber essa mercadoria pronta e armazenada eu preciso ter cadastro bem feito eu preciso saber qual é a mercadoria ela precisa estar bem cadastrada bem fotografada com o sistema bem íntegro para que isso seja bem armazenado para que no momento que essa mercadoria saia através do canal de venda através da loja virtual ela saia corretamente no momento certo seja embalada e seja distribuída e chegue na porta do cliente na hora desejada na hora que foi prometida no site não adianta ter o melhor produto se ele não estiver disponível no momento certo quer dizer então não adianta vender ali algo que é difícil encontrar se não for achado se eu não conseguir achar isso no armazém no depósito ou se eu atrasar a distribuição ou se algum planejamento algum cuidado que não foi feito nesse momento repercutir nesse atraso nessa não entrega da mercadoria falar um pouco mais de história na evolução da logística profissional nos anos 60 houve a especialização funcional organização departamental desculpem visão de curto prazo e pontos de controle independentes e incompatíveis quer dizer era um pouco aquele modelo do armazém de secos e molhados de Jundiaí nos anos 70 a gente começa a ter um pouco de integração interna então a gente começa a falar um pouco entre um pouco o sistema ainda não tem visibilidade operacional na visão interna nos anos 80 a gente começa a ter uma visão de médio prazo começamos a falar um pouco de planejamento tático a gente começa a dedilhar a eficiência operacional quer dizer quanto tempo eu vou levar pra pôr a mercadoria na prateleira certa e quanto tempo eu levo pra tirar essa mercadoria quanto tempo eu vou embalar ela quanto tempo eu vou etiquetar e isso nos anos 80 foram os primórdios dessa preocupação pra nós nos anos 90 sim a gente entrou a fundo na questão estratégica a gente começou a olhar o mercado as empresas de logística começaram a fazer começaram a ser parte importante dos meios de consumo e a parte de sistemas começou a ser bastante importante começou a ter um forte investimento da nossa parte e ainda competição regional a gente ainda estava sendo competidores entre vizinhos anos 2000 quer dizer estamos entrando numa fase de competição global onde surgem os novos canais de venda e aqui está um esse público presente no canal de venda importantíssimo que é bastante novo e que cresce muito rápido e que exige uma alta exigência de diferencial estratégico então e aí também uma integração total de clientes e parceiros a globalização da cadeia logística com as cadeias de consumo indo pro e-commerce falando de novo um pouco de planejamento e cadastro íntegro dos sistemas a gente gosta de fazer uma menção bastante forte nesse sentido porque isso é fundamental para nós que somos especialistas em cuidar da mercadoria que vocês vendem o e-commerce vende então todo o planejamento anterior é importante por isso planejar ter um bom cadastro e faz com que a gente tenha um recebimento uma conferência e um armazenamento excelentes Chaya quer focar daqui que aí a gente fala um pouco do viés agora falando de logística para e-commerce mesmo obrigado primeiro a gente pedir um segundo para a gente tirar a poeira da história vou falar agora como é que é como é que funciona a logística para o e-commerce a primeira característica é que tem um transporte de carga com prazo definido dia, hora e agora para quem é de São Paulo com turno também em alguns casos então roteiro pré-definido sem muito espaço para manobra diferentemente da carga tradicional aqui a logística de e-commerce não pode errar não tem prazo para manobrar muito a operação no centro de distribuição tem que ter pique em acelerado o que diferencia os operadores logísticos especializados em e-commerce dos operadores logísticos tradicionais é o pique em acelerado principalmente a tecnologia que está envolvida para um sorte muito rápido e o manuseio e o embalamento também extremamente eficientes por que? porque se a gente compra com prazo de 24 horas de 48 horas às vezes entrega no mesmo dia em São Paulo ou de um dia útil nas principais capitais não dá tempo para fazer o pique tradicional tem que ser um pique muito rápido de uma expedição muito rápida e toda a tecnologia envolvida nisso é para automatizar o processo informação de controle online e rápida alimentação não esquece fio esquece falta de interação entre o operador e o componente nesse momento a gente então tira um pouco a leitora ótica a leitora tradicional e entra o coletor de dados entra a interação do operador com o que está acontecendo bom, a carga pode ser diversa ela ocupa desde uma moto até uma carreta de trem que são rodotrem mas o foco é sempre numa carga um pouco menor muito mais fracionada e de rápida distribuição primordialmente bimodal rodoviário e aéreo bom o e-commerce tem outra diferenciação do transporte ou da logística tradicional ela é B2C então ela é sempre voltada para o consumidor final qual que é a grande diferença disso sobre o ponto de vista do operador logístico é a velocidade que eu já falei e sobre o ponto de vista do transporte da entrega da distribuição é a dificuldade em se planejar e se operar no B2C em relação ao B2B o B2B mesmo que eu entregue numa área de risco numa 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 área com alto risco de roubo de furto por exemplo eu estou entregando aonde? numa favela na avenida principal onde tem a farmácia onde tem o supermercado onde tem a vendinha onde tem o comércio que o B2B vai entregar mesmo que fracionado no B2C é diferente a gente tem que entrar na favela de fato a gente tem que penetrar dentro de uma área de risco isso faz com que a complexidade da operação seja muito maior com que o fator envolvido no gerenciamento de risco seja completamente diferente ou bastante diferente do B2B da entrega tradicional ele é altamente pulverizado então tudo que a gente falar de carga fracionada na logística de transportes a gente pode multiplicar por algumas vezes no e-commerce é uma caixinha para um recebedor multimodal então o planejamento tem que ser realizado conforme a concentração do local e a característica da região então eu não tenho uma frota de caminhões ou uma frota de carros eu tenho para esse bairro dois, três carros para esse aqui um caminhão VUP para esse duas motos e para essa característica entregador a pé com o carrinho na mão ou seja complexidade para se planejar para se dimensionar a produção e para manobrar toda a sua capacidade produtiva é muito maior para o e-commerce exige profissionais especializados exige um foco muito grande em planejamento rastreabilidade em cada etapa operacional a rastreabilidade que o operador que o distribuidor precisa obter é muito maior do que aquela que fica visível normalmente pelo consumidor nós temos praticamente 20 etapas de rastreamento da carga desde o momento que o pedido é feito o pedido é aprovado e liberado pelo site até a confirmação da entrega e a digitalização do protocolo de entrega e a informação alimentada em curtíssimo prazo então não tem mais novidade hoje em baixa eletrônica por exemplo em fazer o apontamento da informação de entrega no momento da entrega e sim bom é uma entrega expressa de produto de valor agregado prazo curtíssimo então já falei D mais um nas principais capitais e D mais dois nas grandes cidades mais ou menos o Brasil tem 5.600 e alguma coisa municípios quase quase 5.700 municípios oficiais se a gente sacar desses 5.600 municípios cerca de 350 eu posso dizer pra vocês que nós abrangemos ou que nós reunimos nesses 350 municípios aproximadamente 75% do PIB dá pra ver como o Brasil é desigual também como o país sofre uma desigualdade muito grande então nessas mais ou menos 300 350 cidades é onde circula o consumo e basicamente toda empresa de e-commerce todo todo site de e-commerce promete a entrega ou exige a entrega em 2 3 dias 3 dias no máximo a gente fala em D mais 1 nas principais capitais D mais 2 nas maiores cidades e D mais 3 nas cidades médias peso até 30 quilos em média peso do produto distribuído proveniente de site eletrônico geralmente não cubado e o dimensionamento volumétrico ele não é homogêneo também a gente pode entender que o tamanho do volume da entrega tem aumentado ano a ano saiu do CD e já está num produto maior diferenciação principalmente a praticidade e a rapidez no entendimento do processo tem que ser um processo muito rápido de resposta muito rápida e a exigência do consumidor é extremamente diferenciada a gente não pode comparar o consumidor de e-commerce com o consumidor normal quem compra um produto de e-commerce está comprando não só conveniência não só praticidade mas está comprando um serviço de alto nível também é esse serviço oferecido pelos grandes sites e os principais produtos entregues CD, DVD, livro equipamento eletrônico equipamento de informática utilidade doméstica vestuário tem 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 crescido bastante algumas diferenças em relação ao transporte tradicional o transporte que se forma nos nossos centros universitários em relação ao ponto de entrega o transporte tradicional tem um ou poucos o fracionamento de um caminhão de um ponto de entrega de logística tradicional fala em cinco pontos diferentes por exemplo no Expresso são muitos então ao tempo que eu falo em cinco seis pontos de entrega de um caminhão logística B2B no B2C eu posso falar de 50 de 55 de 60 entregas a capacidade de carga ordinária um bitrem tem mais ou menos 57 mil quilos com um rodotrem até 79 mil uma carreta normal 27 mil quilos já a capacidade nominal de um veículo de como são 800 quilos em média uma Kombi ou uma VAM em relação a informação no tradicional pouco exigida alto delta admite-se dois, três dias para alimentação de informações de raciabilidade da carga e no Expresso no e-commerce uma exigência altíssima um um delta muito baixo basta a gente ficar 24 horas sem oferecer informação no site um saque vai bombar bastante tecnologia no tradicional foca em segurança foca em custo a gente fala de uma carga muito grande e ela tem que ser o gerenciamento tem que ser do risco de roubo dessa carga e obviamente em custo porque o mercado é muito tem uma rentabilidade muito pequena já no e-commerce foca em planejamento muito em planejamento para conseguir operar com essa complexidade e principalmente em produtividade porque também o mercado tem alta alta concorrência e o gerenciamento de risco vasta bibliografia de tecnologias disponíveis para o mercado de logística tradicional e no e-commerce a gente ainda tem quase nada a gente tem muito pouco se a gente observar os principais operadores logísticos as principais empresas de distribuição cada uma foi desenvolvendo as suas próprias tecnologias os seus próprios métodos de gerenciamento de risco ou de tratamento do risco ainda não existe um padrão como existe com o caminhão com o caminhão de carga e esse também é um grande desafio conseguir administrar o risco com um baixo custo e a gente encontra alguns fatores críticos de sucesso o que é crítico eu coloquei a foto do ativo mais novo aqui de braços cruzados pontos-chave que vão definir o sucesso ou fracasso para produtos e serviços de e-commerce quais são? primeiro um planejamento dinâmico da operação o B2C não consegue usar por exemplo sistemas tradicionais de roteirização de roteirização de carga aquela carga de refrigerante carga de padaria por exemplo por que pessoal? porque os pontos mudam todos os dias amanhã eu não sei quais são os pontos de entrega que os carros da completa e da delibera vão percorrer porque todo dia os pontos se alteram nós não conseguimos ter o controle dos locais de entrega então o planejamento tem que ser muito dinâmico e tem que ser metódico o suficiente para oferecer rapidez e oferecer agilidade no dimensionamento da capacidade do veículo no dimensionamento da quantidade do veículo e principalmente no tamanho dos roteiros alta flexibilidade operacional justamente pelo dinamismo que a operação exige depois concentração de volumes é ponto crítico ponto fundamental se trabalhar com volumes concentrados por isso que custa muito caro fazer uma entrega em um determinado lugar só se operacionaliza com concentração com bastante entrega dentro do caminhão ou do carro tecnologia de informação embarcada sempre tecnologia de rastreamento tecnologia de gestão e tecnologia de operação e por fim o gerenciamento de risco e prevenção de perdas como eu disse há pouco é um dos grandes desafios que nós enfrentamos criar métodos padronizados ou criar formas mais adequadas mais especializadas de gerenciar o risco da entrega no B2C e aí como desafios estratégicos o que mais nos desafia ultimamente em primeiro lugar operar com as restrições impostas pelo caos urbano esse é um dos componentes do custo Brasil nós temos restrições de acesso a caminhão restrições de rodízio de veículos de passeio outras restrições legais enfim a gente tem que manobrar tudo isso e conseguir realizar entrega dentro do caos esse é um grande desafio depois superar as limitações de infraestrutura logística todos os especialistas que nós consultarmos sobre a copa de 2014 sobre as olimpíadas principalmente a copa porque é muito pulverizada todos eles são praticamente unânimos em dizer que nós talvez não consigamos realizar uma uma infraestrutura de movimentação adequada correto dimensionamento da demanda pela variabilidade qualificação da força de trabalho que é escassa como o Atílio já falou e velocidade de resposta aos problemas logística movimenta muitas pessoas a gente não vai conseguir evitar o problema mas a gente tem que ser muito proativo para oferecer resposta rápida a esse problema e tudo isso gera algumas consequências se a gente não ficar muito de olho uma baixa produtividade um alto custo atraso na entrega e um menor nível de resposta que pode ser pode oferecer um nível de serviço ruim então esse é o grande desafio que todo dia nós temos que gerenciar e aí eu quero chamar o Décio para fazer aqui a nossa perna final e falar um pouco sobre a linha do tempo do e-commerce vamos lá vamos ver acho que tem bastante gente aqui em submarino em 1999 foi a criação iniciar esse site pode abrir pode abrir tudo livro lá no início aí a criação da B2W aí são os grandes players que já tem no mercado e até estava brincando aqui acho que o filmado ainda está lá na B2W ele queria para o trator para vender eu falei quanto trator eu vou vender por ano e ele pôs para o trator para vender na B2W então se for lá no link de implementos vai achar trator para vender então a complexidade do produto a cubagem a volumetria faz a gente repensar e pensar planejar 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 porque começa a ficar muito difícil de entregar esse tipo de produto o volume isso aí é um W-bit os volumes de consumidores grandes players hoje tem players de um milhão e meio de pedidos dois milhões de pedidos um mês isso quer dizer o seguinte são um milhão e meio a dois milhões de cajas visitadas todos os meses um volume muito grande uma complexidade ainda maior e o e-commerce você nunca sabe o tamanho que você vai ser você começa com startup achando que vai ser 200, 300 pedidos 500 pode virar mil pode virar 5 mil 10 mil como alguns hoje 70 mil alguns players já de 20 mil é importante porque falar em 20 mil há 5 anos atrás 20 mil pedidos dia era um volume já de grande player então hoje já tem mais mais sites fazendo esses níveis de entre 10 e 20 mil pedidos dia um lugar bem importante e aí as mudanças que vão acontecendo pode abrir as mudanças que vão acontecendo a cada momento muito mais rápido a gente tem que se adaptar tem que sobreviver as mudanças a população vai ficando mais madura vai ficando mais exigente hoje o índice de devolução de e-commerce aqui no Brasil está em torno de 3, 4% devolução de cliente por diversos motivos nos Estados Unidos já o comércio mais maduro já está em 11 então é uma tendência da gente ter uma devolução de cliente por N motivos 70% dos casos inclusive de devolução de cliente não é nada não tem nada o produto o produto está normal só que ele abriu a caixa todo aquele retrabalho que todos vocês já conhecem tem a preocupação ambiental quer dizer o cliente o consumidor mais maduro ele vai escolhendo as empresas que se preocupam com todo o processo a cadeia não só a logística mas a cadeia do produto a vida útil a questão da ética a responsabilidade isso é tudo evidenciado e como já falou bastante aqui o Shares sobre velocidade o tempo o tempo passa a ser uma vantagem competitiva então tudo que a gente fizer dentro dos tempos que a gente promete a gente vai se diferenciar por isso a tecnologia acessível então hoje nada mais importante no comércio eletrônico que todas as integrações de processos via sistema o Donat está aí na Donat você sabe muito isso então tudo se não estiver linkado conectado para a gente estar fazendo o mesmo cadastro único para a Turin todos os processos interligados e visíveis a gente vai sofrer bastante e a globalização hoje todos vocês já devem ter tentado comprar alguns produtos na Amazon então assim tem lá 700 mil itens disponíveis alguns deles a gente já consegue comprar já entregar no Brasil temos a como é que chama aquela que você comprou os iPads Skybox como é que uma empresa já entrega iPad no Brasil o negócio é louco louco vamos lá e aí as tendências que a gente acredita a informação online e real time quer dizer não é só a gente marcar o tempo mas aí o cliente tem que já tem algumas empresas trabalhando assim já dando informação do momento da entrega com fotos inclusive com captura de imagem isso é bem importante a pessoa você está você recebendo no seu celular a imagem de que o entregador deixou o produto na sua casa inclusive com o registro de imagem dessa atividade a maior integração entre os membros da cadeia logística hoje em dia você acho que não tem mais concorrentes você precisa de parceiros para todas as atividades então você o concorrente passa a ser você se une ao seu operador ao seu distribuidor para concorrer com o seu com o seu com o site que vende produtos como o seu então você você monta uma uma cadeia de apoio então a completa vai ser a alguns sites para ser concorrente de outros sites quer dizer ela passa ela passa a integrar a cadeia de grandes players ou de um grupo de players de sites entendeu como aconteceu na automobilística acho que no segmento automobilística aconteceu muito isso as soluções muito personalizadas muito customizadas cada vez mais a gente agrega serviço ao produto quer dizer camiseta do jogador com o nome que o cara quer do tamanho que ele quer com o nome dele do jeito que ele quiser com o time que ele quiser e assim vai esse é só um exemplo a tecnologia no nível que a gente está em tecnologia hoje ela está ficando acessível barata e hoje tem software só para dar um exemplo tem WMS de tudo até preço hoje não sei se são eficientes não sei se são eficientes mas já tem WMS de diversos preços WMS é o software utilizado dentro do CD não sei se todos se familiarizam com esse nome e as concentrações de grandes players do mercado de grandes players a gente acredita também que pode haver um movimento de nichos pode ser criados nichos que podem serem suportados por uma grande plataforma eu comprei eu comprei três produtos ou quatro todos diferentes na Amazon e cada um dos produtos vieram de um de um player diferente mas todos eles são vendidos na Amazon então pode ser que seja uma tendência de mercado uma venda e a gente vai estar ali que hora tio das 14h às 16h nós vamos estar aqui em uma sala ao lado se alguém quiser conhecer um pouquinho mais da completa do serviço que a gente oferece para falar um pouquinho mais de comércio que realmente é um tópico com bastante detalhes muito obrigado Obrigado.